Me conta, qual foi a coisa mais romântica que você já fez? Mas assim, a mais mesmo. Não tô falando o negócio de mandar flor com bombom, não. Não, pô. Acho que foi... Já fiz uma música. Chique. Fiz uma música pra pessoa. Fofo, fofo. Acho que nunca ninguém escreveu uma música pra mim. Aaaaah! Faz uma música pra mim? Pedro, eu tenho uma brincadeira pra fazer com você. A gente pode ir pra Clássica do Sol. Vem cá, vem cá, Pedro. O TVZ, como sempre, meu amor, pregando peça na gente. E da última vez, eu lembro que você me trollou horrores aqui nesse programa. E hoje, eu não vou deixar barato. É o secret, meninas. Esse daqui é o nosso, como eu posso dizer, medidor de romance. Eu vou fazer algumas perguntas para Pedro. E se eu achar que foi muito romântico, eu coloco muita balinha de coração. Se eu achar que foi pouca, eu boto pouca. E se eu achar que não foi nenhum motivo. Tá bom. Tá bom? Beleza. Vamos começar? As fichas estão aqui? Tá pronto, Pedro Sampaio? Vai. Você é do tipo que lembra aniversário de namoro? Não. Não vai ganhar. Você já fez música já, inspirada em alguém? Tu falou que fez, né? Bastante coisa. Eu achei fofo, gente. Eu achei fofo. Duas mãozinhas. Três. Foi recente. Foi uma música... Quanta mais. Eu tô cada vez mais descobrindo esse meu lado compositor. Eu sempre escrevo as minhas músicas, mas eu comecei a querer me provocar e escrever mais coisas sobre amor, sobre outras coisas. Nossa, Pedro. E o amor inspira, né? E eu tô super inspirado. Inspira e inspira. Pedro, mas a próxima pergunta. Tu já chorou depois de ter levado assim fora? Eu nunca chorei, gente. Eu sou escorpiana. Eu faço os outros chorarem, é diferente. Mas você já chorou? Não. Nunca? Também não. Que me enxerga, Pedro. Você não chorou, eu também não posso chorar? Não vai ficar triste. Chorar de chorar, não. Nunca chorei. Tá bom. Nesse sentido. Cancelou o compromisso, uma viagem pra ficar com o masão? Sim. Agora. Realmente, gente, uma vez ele cancelou um show pra ficar comigo. Ai, para, Pedro. Não precisar. Tu, mas pra gente cancelar compromisso é algo que merece muitas balinhas. Eu vou botar umas três mãos aqui. Porque, tipo, gente, cancelar show, cancelar compromisso é foda. Você já contratou um carro de som pra fazer... Não, pelo amor de Deus, você já fez isso. Eu não quero mais namorar com você. Não. Já contratou carro de som pra chegar na porta? Não. Nesta longa estrada da vida. Nunca. Nunca? Nunca, bebê. Poxa, eu vou tirar uma porque eu acho que isso é romântico. Não, você acabou de falar o contrário disso. Mas eu tava te testando. Eu tava te testando. Você não, não passou. Que isso? Tirou muita... Já se declarou mesmo correndo o risco de não ser correspondido? Eu já não vou mentir. Acho que já também. Não sei. Acha ou não? Não, não. Nunca se declarou? Não, eu me declarei poucas vezes na minha vida. Já ficou com cara de bobo sorrindo à toa? Já. Sempre. Não, cara de bobo é com você mesmo. Eu amo. Gente, fala se o Pedro não tem a cara de bobo mais fofa. Mas eu amo essa fase do romance, quando a gente pega o celular e fica digitando sorrindo. Aí alguém fala assim, mulher que tá rindo de quê? Se eu tiver sorrindo digitando, pode ter certeza dos dois. Ou eu tô pedindo comida, ou eu tô marcando pra sair com o gumbo. É sempre assim. Tu é bom de cafuné? Fungadinho no cangote, massagem? Eu recebo muita reclamação. Falando que eu faço pouco cafuné e que eu deveria fazer mais. Então eu tenho que fazer mais. Pedro, cafuné é muito bom. Eu tô sendo honesto e sincero. Eu gosto, adoro receber. Adoro receber. Mas claro né, receber é muito bom. Quero ver fazer. Já acordou mais cedo pra fazer café da manhã? Já. O que que você fez? O café depende. Eu pedi. Ai, tu piada então. Eu pedi, pô. Que isso, mas o que vale é a intenção. Não, não, não. Tem que fazer com a sua mão. Aí vai ser uma torrada com... Torrada com requeijão ruim ainda. Meu amor. Queimada ainda a torrada. Se é feito pelas suas mãos que tocam... Então tá bom. É isso. Eu queria. Já... Deixa eu ver aqui. Comprou um presente fora da data, assim. Não é dia dos namorados. Finge que hoje não é doze. Aí comprou um presente pra dar aquele... Já. O que foi? Você pode contar? Posso. O que foi? Eu acho que a gente quando lembra da pessoa, a gente tem que comprar um presente. Às vezes vem a vontade do nada. A gente tá no aeroporto, por exemplo. Aí várias lojas. Aí a gente, pô, vou levar um presente de um agrado pra casa e tal. Já comprei joias, já comprei algumas coisas. Engraçado que pra mim, quando eu namorava comigo, Mona, nem miojo fazia. Mas tudo bom. Vamos lá. Já mandou Nudes fazer no coração? Não. Não entendi essa aqui, mas... Tudo bem. Assim, ó. Diretor, acabou as perguntas. Como é que eu fui? Você foi muito severa comigo. Peraí. Gente... Você foi muito severa comigo. Mas imagina que tem gente que nem um coração ia estar, ó. Já tá num coração. Você foi muito severa comigo. Falta um longo caminho, mas a gente confia em você, Pedro.